Caro encarregado, eu sei que a sua dificuldade está aqui, nos compassos mistos. O que nós temos aqui? Um 6 por 8, ou seja, um binário composto, e aqui um 9 por 8, um ternário composto. Como eu vou fazer essa regência? Simples assim. Primeiro um, depois o outro. Eu vou ajudar vocês fazendo aqui. 3 ou 2. Então, esse primeiro compasso é um compasso ternário. Vamos lá? Binário agora. Vem simples assim. Mas se eu errar, se eu confundir, se você confundir, faça a regência aqui no 1, até você se achar. Mas é simples. Treina. 3, 2, 3, 2. Simples assim. Se você treinar bastante, eu tenho certeza que você não vai errar. O fórmula da regência é o nosso treinamento, onde você vai aprender a dominar a regência dos 480 anos. Mesmo iniciando do zero, eu tenho um módulo somente de compassos mistos ou alternados. E nós trabalhamos muito essa questão aqui para você não se perder. Tá bom? Então, o meu conselho é treine, reja, repita bastante. Aqui abaixo tem um botão para você clicar e você vai ser direcionado para o nosso Instagram. O nosso Instagram está recheado de conteúdo de regência para a congregação. Não é que eu adaptei a regência. Não, não. É que foi construído esse conteúdo que eu preparei para vocês, para os encarregados de orquestra. Está mastigadinho para vocês e vocês vão aprender muito. Tá bom? Vejo vocês lá. Até.